Nessa noite sou o homem mais feliz que o amor já fez É silêncio o que dizer pra você mais uma vez Homem de amor Nessa noite sou o homem mais feliz que o amor já fez É silêncio o que dizer pra você mais uma vez Com o que? Homem de amor No meio da festa Tentaram ter pra você Mas você se afastar E sempre que só me ver Para que o som Teu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Nessa noite sou o homem mais feliz que o amor já fez É silêncio o que dizer pra você mais uma vez Com o que você mais feliz que o amor já fez Amigo! Amigo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto